O que é a professora? Então, pode a professora falar sobre respeito a um homossexual com as crianças? Eu acho que é tudo a forma, né? Então, assim, o que se discute muito, às vezes, é a forma como esse assunto é tratado. Na minha época, a gente tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Tinha a tal da OSPB, né? Eu lembro, e se discutir sobre esses assuntos, eu lembro de uma discussão sobre racismo, eu lembro de uma discussão de igualdade de mulheres, eu tive isso na sala de aula. Isso foi tratado com respeito, tem a forma didática, a forma correta de tratar determinados assuntos, né? Então, eu acho que tem muito a ver com forma, como isso vai querer ser tratado dentro das escolas, né?